Olá, estamos de volta com a teleconferência do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre os beneficiários do programa Bolsa Família. Vamos agora às perguntas enviadas pelos telespectadores que serão respondidas. Pelo coordenador-geral de condicionalidade, Marcos Maia, e pelo representante do Ministério da Educação, Mauro Barros. Tudo bom? Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a gestores municipais do programa Bolsa, operadores municipais Master. Bom dia, Mauro, bom dia. Bom dia. Bom, a primeira pergunta então vai para o Ministério da Educação. Mauro, eu queria que você explicasse como que o Ministério da Educação faz esse acompanhamento dos não localizados. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos, todas as pessoas que assistem a esse programa. Eu quero, em primeiro lugar, em nome do Ministério da Educação, agradecer ao MDS pelo convite e à NBR pelo espaço. Então, como é feito o acompanhamento da educação, da frequência escolar, que é a condicionalidade em educação do programa Bolsa Família. Então, o Ministério da Educação formou uma rede de parceiros estaduais e municipais. E é pela essa rede, onde nós temos em cada estado um coordenador estadual da frequência escolar, devidamente designado, formalmente designado, pelas secretarias de Estado e Educação. Também, em todos os 5.565 municípios, nós temos um operador municipal Master, que é o técnico, designado pelas secretarias municipais de Educação, para serem esses agentes locais, que acessam, conversam com as escolas para saber se as crianças e jovens que participam do programa Bolsa Família estão frequentando esse patamar mínimo de frequência, a que o secretário Falcão se referia no primeiro bloco, de 85% para as crianças e adolescentes de 6 a 15 e 75% para os jovens de 16 a 17. Então, eles coletam esses dados e registram bimestralmente no sistema Presença, que é o sistema do Ministério da Educação. Então, esse acompanhamento é feito por essa rede entre os entes federativos, MEC, Estado, Municípios e também as áreas. A educação também, ela fala, conversa cotidianamente com a assistência social, por vezes com a saúde, para fazer esse acompanhamento. É indispensável esse relacionamento, essa interação. Essa interação, ela é indispensável, é ela que tem fortalecido a gestão do programa. Eu quero também, Renata, aproveitar essa oportunidade e lembrar, principalmente para os nossos operadores municipais da frequência escolar, os nossos operadores másteres, que hoje, dia 29, é o último dia que o sistema MEC, o sistema Presença, está aberto para o registro da frequência referente aos meses de junho e julho. Então, nós estamos, atualmente, nós começamos o dia com 83% dos estudantes beneficiários com a frequência já informada, mas ainda há estudantes sem registro de frequência. Então, nós pedimos àqueles operadores dos municípios que estão nos assistindo, que façam esse esforço de coletar os dados. Até as 23 horas e 59 minutos de hoje, ainda é possível efetuar os registros no sistema Presença. É muito importante que todos os estudantes beneficiários tenham a frequência escolar informada, registrada no sistema do MEC. Porque é essa informação, Renata e Marcos, que vai permitir que os gestores locais identifiquem as situações de fragilidade, de vulnerabilidade, às vezes situação de descumprimento, para poder confirmar, visitar a família, identificar o que é necessário fazer para acudir e acolher essa família em situação de vulnerabilidade. Obrigada, Marcos. A pergunta vem de Monção, no Maranhão. Renato Andrade, que é operador de Master, Operador Master de Frequência, pergunta o seguinte. Ele já diz que o índice de não localizado é muito alto lá no município. E ele quer saber o que pode fazer justamente para diminuir esse índice. Renato Andrade, de Monção, no Maranhão. Bom dia, Renato. Você pode fazer uma série de atitudes. Você pode começar procurando nos seus registros que você já tenha do EducarCenso, coisa que já é feito em nível nacional, também um batimento. Uma das parcerias que existem com o MEC é que a gente, na realidade, bate o censo escolar de educação básica com os não localizados, cotidianamente, para encontrar esses alunos não localizados. Então, você pode procurar nos seus registros. Você pode articular-se intersetorialmente com a assistência social e com o gestor do Bolsa para realizar uma busca caso a caso. E você pode trocar informações, o que é essencial, que você troque informações com as famílias que vão aparecendo dentro dessa nossa ação. Quer dizer, que esteja sempre você, o gestor do Bolsa e a assistência social, CRAS, CRES e rede de atendimento, trocando informações a respeito das famílias que vão aparecendo. No caso que encontre essas famílias, registre no sistema Presença, vá ao gestor do Bolsa para que no CIBEC seja desbloqueado imediatamente e também avise a assistência social, a rede de atendimento desse caso. Não faça só, faça junto. Mauro, a pergunta é o seguinte, como que a educação contribui na identificação desses não localizados? Muito bem. Então, uma parte dessa resposta já foi apresentada pelo Marcos, quando ele se referiu, agora há pouco, dos batimentos que são feitos com a base do censo escolar. Então, assim, a nossa equipe de tecnologia da informação, responsável pelo sistema Presença, tem feito, várias vezes por ano, o pareamento das bases de dados dos beneficiários do Bolsa Família que estão no sistema Presença, com as informações de matrícula, o cadastro de escolas do censo escolar. E isso tem dado bons resultados. Mas, como os cadastros são muito grandes, às vezes, há problemas, erros cadastrais, que impede que nós tenhamos um resultado maior de identificação das escolas para uma parte desses não localizados. Mas, outra parte do trabalho é feito pelo próprio operador municipal. Quando ele faz essa parceria com as escolas, a primeira busca é feita nas escolas. Então, ele interage com as escolas, mobiliza vários parceiros, rádios comunitárias e outras ações são feitas também no sentido de buscar em todas as escolas municipais, estaduais ou mesmo escolas privadas que estão localizadas geograficamente no município. Quando a busca nas escolas, a busca da educação nas escolas ainda não dá conta de tudo, tem hora de buscar a parceria sempre necessária com a área de assistência, com a área da saúde, por exemplo. Porque, se não encontra nas escolas, é preciso que alguém bata na porta do domicílio. Afinal de contas, ele é não localizado na escola, mas no cadastro único. Nós temos um endereço. O SICOM, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho muito importante. O SICOM, para aqueles que não conhecem, é o sistema de condicionalidades. Lá é possível identificar o endereço completo da família, o endereço que consta no cadastro. Então, aí, quando não acha na escola, é hora da educação comunicar, fazer uma reunião de trabalho com a área de assistência para que uma equipe ou uma pessoa que tenha mais condições possa visitar o endereço listado, o endereço citado, o cadastro, para ver o que está acontecendo. E, talvez, a parceria com os agentes de saúde, que têm uma estrutura boa de visitação às casas, também pode ser salutar, pode ser interessante para a identificação dessas famílias que têm filhos que não são encontrados nas escolas. Além, desculpe, além da visita a domicílios, há diversas outras formas que estão inseridas na questão do busca ativa que a Socorro Tabosa deverá responder também, que ela já mencionou e deverá responder no último bloco, como o uso de rádios comunitárias. O que é essencial? É essencial fazer com que essas famílias apareçam, que haja o reforço à questão da bloqueada, que elas apareçam, e que, com isso, a gente descubra se a criança está matriculada em escola ou se não está matriculada em escola. Se estiver matriculada em escola, é uma questão só informacional, muito importante, mas informacional, ou seja, dos nossos sistemas que não pegaram. Se não estiver matriculada em escola, aí a gente tem que levantar situação a situação para verificar se é possível ou não a matrícula, se não for possível a matrícula, com a rede de proteção e com a Secretaria de Educação, articular-se para que haja a matrícula em período posterior e haja o acompanhamento dessa criança ou adolescente para evitar evasão, para evitar que ele entre e saia da educação, que é o que a gente quer com a condicionalidade. Marcos, tem uma outra pergunta aqui, perguntando sobre a questão do prazo para que as famílias regularizem essa situação. Há um prazo determinado? Que prazo é esse? Bom, da instrução operacional, até 31 de outubro, quem não estiver regularizado, infelizmente, será cancelada a bolsa. Os prazos, quer dizer, o prazo, portanto, que a gente tem é até 31 de outubro, mas antes disso, conclamo toda a rede e aos beneficiários, muito importante dizer o seguinte, isso tudo começou com um recado, um extrato, dizendo, olha, beneficiário do Bolsa Família, não encontramos um dos seus integrantes na escola. isso poderá acarretar o bloqueio do seu benefício. Então, se você recebeu esse recadinho, procura a gestão do Bolsa para regularizar a situação, imediatamente, não espera até 31 de outubro. Assim como também os gestores do Bolsa e os operadores master municipais, não deixem para a última hora. A gente só avançou 40% e estamos longe de chegar aos 100%. Mauro, se a escola não tem um código INEP, como regularizar a situação dessas famílias? Muito bem, essa situação é concreta, ela pode acontecer, às vezes a escola é nova, ela tem um funcionamento recente e, portanto, ela ainda não tem o código do INEP, que é a identificação da escola no sistema presença. Então, como fazer, como proceder o registro e o acompanhamento da frequência nessa situação? No sistema presença, prevendo que essa situação concreta existe, existe, então nós temos um conjunto, um conjunto dentro do sistema que nós chamamos de escola sem INEP na base do sistema. A sigla é SI, escola sem identificação do INEP. Então, se for identificado no município, estudantes beneficiários do Bolsa Família que estão matriculados e frequentando escola nessa situação, o operador da frequência vai colocar no sistema os beneficiários nesse conjunto, nesse espaço sistêmico e ali ele pode registrar a frequência normalmente até que a base seja atualizada, nós estamos concluindo o censo escolar, de modo que no próximo período nós teremos dentro do sistema presença uma base nova e atualizada de escolas. Então, daí esse operador pode verificar que essa escola já vai aparecer referenciada por um código INEP, ele pode colocar esses alunos nessa escola e continuar registrando a frequência já no espaço corretamente. Marcos. Eu vou bater bola um pouco com o Mauro, como na realidade a gente espera que aconteça aí também no nível municipal, que é onde as coisas estão acontecendo e acontecem. Tem formas da família aparecer e haver o desbloqueio. Uma das formas é que se aparecer a frequência escolar, ele estava numa situação de não localizado, aparece a frequência escolar, haverá por aqui um desbloqueio. Mas convém, por conta da operação de uma ação dessa dimensão que a gente tem, convém, na realidade, uma comunicação no momento. Ou seja, se está em escola, no grupo de ESI que ele falou, você registra no Presença, imediatamente também entra em contato com o gestor do Bolsa Família, para que ele entre no CIBEC, que é o Sistema de Administração dos Benefícios, para que também desbloqueie. Isso é essencial, porque pode não dar tempo, daqui para outubro, de haver o desbloqueio por aqui, pelo caminho, digamos, automático, entre aspas. Então, na realidade, comuniquem-se, comuniquem-se o tempo todo. É uma orientação que o MEC emanou, é uma orientação que a gente emana também, é que haja essa comunicação. Permite complementar? Sim, claro. Complementando a participação aqui do Marcos, lembrar também, a gente pede aos gestores do Bolsa Família, os operadores do Cadastro Único, que quando receberem essas famílias, e a família apresentar a atualização, a declaração da matrícula, que compartilhem, é muito importante isso, compartilhe essa informação imediatamente com o operador master do sistema presença. Não esperar a consolidação desses dados em nível nacional, que demora um pouco mais, que haja essa boa parceria e esse efetivo diálogo entre a pessoa que opera o Cadastro Único e o nosso operador da educação, o operador master, no sentido que haja esse compartilhamento de informações, para que o operador, recebendo essa informação do Cadastro, já coloque, tire no sistema presença, esse beneficiário da situação de não localizado, coloque na escola, para poder fazer o registro da frequência. Bom, tem mais três perguntinhas. Marcos, talvez seja essa a questão, o comitê intersetorial. A informação atualizada no Cadastro demora a aparecer no sistema presença. O que o município pode fazer para agilizar esse processo? Talvez seja justamente o que você disse, essa maior integração das partes. Há um comitê gestor do programa Bolsa Família que pode funcionar como um comitê que integre essas ações, com gestores da assistência, os OMMs, se encontrarem e verificarem uma forma de trocar informações de maneira que, quando apareça, apareça tanto no sistema presença como você desbloqueia no CIBEC. Ou seja, o que é essencial? É essencial que não se trabalhe como se por caixinhas, por espaços separados. Se trabalhe de maneira integrada para que, na realidade, a gente consiga levar as crianças que estão fora da escola para dentro da escola e as que têm problemas de informação, na possibilidade que a gente possa acompanhar para as ações de prevenção à evasão escolar, que é o sentido da condicionalidade. Então, é um funcionamento de criar instâncias, instâncias locais em que ocorra um trabalho conjunto nessas instâncias locais. Pode ser o comitê intersetorial gestor local do programa Bolsa. Tem uma pergunta aqui que aí cabe a vocês dois entenderem de quem que é melhor para fazer a resposta. Além do acompanhamento escolar, o governo tem dados sobre o impacto do programa Bolsa Família nas comunidades onde ele está implantado? A pergunta é da Jéssica Naves, vem de Barreiras, na Bahia. Bom, sim, tem dados em relação à progressão escolar e ao abandono da evasão, que é o que a gente... Mas, um gancho importante dessa ação, dessa ação de não localizados, é que nós temos três públicos, três cortes de públicos específicos que demandam uma ação específica em relação aos não localizados, que são aqueles que estão em áreas remanescentes de quilombos, são os indígenas e são aquelas pessoas com deficiência. merecem um tratamento especial por não estarem não localizados, porque, na realidade, as condições de oferta para esses públicos, as condições de oferta de educação para esses públicos, são diferenciadas. Ou diferenciadas legais, ou porque existe mesmo menos oferta. Então, há impactos diferentes dessa ação de não localizados em relação aos públicos. na realidade, é o seguinte, em geral, a gente sabe que o Programa Bolsa Família, nós já vimos aí a condicionalidade do Programa Bolsa Família da educação, diminui o abandono da escola em 1,2 pontos percentuais. Em geral, dados de 2008, mas, em geral, no ensino fundamental, você tinha uma taxa de abandono, ou seja, aqueles que abandonaram a escola em relação ao total, de 4,8 pontos percentuais, e entre os beneficiários, de 3,6 pontos percentuais. É dizer, 4,8% das pessoas que estão no ensino fundamental no Brasil, abandonam, não é evadem, abandonam é antes do final do semestre letivo, eles saem, depois eles podem ou não voltar. Se eles não voltarem, é evasão. Se eles voltarem, se matricular novamente, é abandono. 4,8%, no geral, abandonam. Entre os beneficiários, só 3,6. Quer complementar alguma coisa? A pergunta que vem da Bahia, acho que é uma boa oportunidade, da gente lembrar para os gestores, para os operadores da educação, e para todas as pessoas envolvidas no acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, que esse público, dos estudantes, das crianças e jovens que participam do programa Bolsa Família, que são as famílias mais vulneráveis, eles precisam, de fato, desse olhar, desse acompanhamento mais atento. Porque, embora, é claro, a gente vê com muito bons olhos esses números que o Marcos apresenta, mostrando que começou a cair as taxas de abandono do público beneficiário, mas ainda há muito abandono, e o percurso educacional desses estudantes mais pobres é mais irregular, de modo, Renata, que eles demoram mais tempo a concluir os ensinos, os ciclos, os estudos. Então, quando você olha para indicadores educacionais, como médias de anos de estudo, você vai ver que eles ainda estão atrás do público em geral. Então, quer dizer, é preciso fazer esse acompanhamento para identificar as causas da evasão, do abandono, da não-frequência, da não-matrícula, para estimular a permanência na escola dessas pessoas mais pobres, uma vez que a trajetória educacional deles ainda é mais acidentada, mais irregular do que o público em geral. Daí a importância desse trabalho da educação, é uma tarefa da educação acompanhar mais de perto e pontualmente essas pessoas. Obrigada, Marcos Maia, coordenador-geral de condicionalidades do MDS, e o representante do MEC, Mauro Barros. Obrigado. Bom, a seguir, vamos responder mais perguntas dos gestores do Bolsa Família. Você pode participar ligando o 61-3799-5863-5864, 5867-5868, ou pelo e-mail tele-mds.gov.br. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.